E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Eu sei muito bem que a gente não tá em época de falar sobre viagem, de falar sobre planejamento de viagem Porém eu acho mega importante continuar com esse quadro aqui no canal Porque se Deus quiser isso vai passar logo e daqui a pouco vai tá todo mundo planejando a sua próxima viagem pra Disney A sua próxima viagem pro lugar que você mais sonha em conhecer E é por isso que por enquanto, nessa quarentena, eu vou continuar com o quadro Orlando todo mês Que a partir de agora vai se chamar Orlando mês a mês Nesse quadro eu conto mais ou menos como que é Orlando cada mês Os eventos que tem no mês, como é a lotação, o clima, enfim, todas as coisas E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o mês de março lá em Orlando E é isso, já vai pegando o caderninho, já vai anotando as coisas que eu vou falar aqui Porque se você tá planejando a sua viagem para março, esse vídeo vai tá completinho aqui pra vocês com tudo que você precisa saber Mas se você não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo Aproveita também e compartilha com aquele seu amigo que tá planejando viajar em março também Ou pra ele ver essa playlist aqui que vai ter todos os meses Já deixa ela salva aí no computador de vocês Eu vou deixar a playlist aqui no card aqui em cima pra vocês darem uma olhada também nos outros meses Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês E tem outras aqui na descrição E bora pro vídeo Bom, março é aquele período pós-carnaval em que as atrações aumentam, os eventos aumentam consideravelmente Mas também é uma época muito instável em questão de lotação Principalmente por causa do spring break, da páscoa e do carnaval que às vezes costumam cair nesse mês Vamos começar esse vídeo falando sobre o spring break Que geralmente costuma sim cair no mês de março Às vezes cai um pouquinho no mês, pegando o finalzinho do mês de fevereiro Às vezes comecinho de abril, enfim A maioria cai geralmente em março, assim É bom você ficar esperto e pesquisar certinho quando que vai ser esse período do spring break Bom, o que é o spring break, Mariana? O spring break é um período de recesso lá das instituições estudantis dos Estados Unidos Então é como se fosse a semana do saco cheio aqui pra gente Lá geralmente cai em março E é a época que muita gente de outros estados vão pra Flórida Ou vão pra essa parte dos Estados Unidos que é mais calor E tem mais coisas pra fazer Incluindo os parques da Disney Ou seja, é uma época em que os parques da Disney geralmente lotam Então é como eu digo, é sempre bom você pesquisar muito bem sobre os feriados Que dias eles vão cair, meses e tudo mais Porque o spring break pode sim mudar um pouco a dinâmica da sua viagem Sem contar que também tem os feriados de carnaval e páscoa Que podem cair no mês de março Então é bem bom dar uma pesquisada pra que isso não afete a sua viagem Ou pra que pelo menos você vá consciente de que vai ter sim esses feriados E que a sua viagem vai ser diferente por conta disso Afinal, quando a lotação aumenta, as filas do parque também aumentam E o seu tempo diminui, infelizmente E é bom você saber lidar com isso Bom, clima, né? A gente sempre conversa sobre clima aqui Porque é uma dúvida que eu vejo muita gente tendo É uma dúvida recorrente, né? A gente tem que sempre inverter as estações, né? Aqui, março, é o finalzinho do verão e o começo do outono Lá nos Estados Unidos é o finalzinho do inverno e começo da primavera Então em março as temperaturas começam a subir mais O tempo começa a ficar mais agradável Mas isso não quer dizer que você não vai precisar de um moletom em algum dia Porque ainda assim tem um resquício do inverno, né? Até porque é uma coisa que eu sempre falo aqui Que o clima de Orlando é bem instável É muito importante você saber Ah, eu tô indo no inverno, mas eu vou levar um shorts Eu vou levar alguma roupa de verão Ah, eu tô indo no verão, mas eu vou levar uma roupa de inverno pelo menos Porque vai que faz frio algum dia, né? Se fizer, você já tem uma roupa lá de reserva É muito melhor você prevenir do que remediar É verdade Sem falar que esse é o mês em que começa o horário de verão lá nos Estados Unidos, né? Então você pode esperar por dias mais longos e noites mais curtas Também é o mês em que continua o Mar de Grass Então geralmente o Mar de Grass é o carnaval lá da Universal Que é como eles comemoram o carnaval de New Orleans É mais ou menos isso E eu falo muito melhor no vídeo de fevereiro, se você quiser saber melhor Mas é basicamente vários carros alegóricos Várias pessoas fantasiadas com pernas de pau Jogando um monte de colares coloridos pras pessoas Além de comidas típicas de New Orleans Então é como se fosse uma festa mesmo de carnaval lá da Universal Eles geralmente estendem até abril essa festa Dependendo do ano Então Março provavelmente ainda deve estar rolando E é muito legal porque tem muitas bandas até famosas E que fazem show nessa época do ano lá na Universal Em Março também é a época em que começam a abrir todas aquelas atrações que ficaram fechadas em Janeiro e Fevereiro Lembra que eu comentei nesses vídeos sobre as atrações que ficam em manutenção geralmente nessa época do ano? Em Março elas já começam a abrir principalmente por essa coisa do Spring Break De ter muito feriado e a lotação aumenta muito Então a maioria das atrações geralmente estão funcionando nessa época Mas é sempre bom você pesquisar sobre isso Pesquisar sobre as atrações que vão estar em manutenção na época que você for Porque ninguém quer perder a atração, né? Essa é uma época muito boa pros brasileiros em relação a compras lá nos Estados Unidos Porque é uma época de queima de estoque daquelas coleções de inverno Afinal lá nos Estados Unidos em Março o inverno tá acabando E tá caminhando pra primavera e verão E aqui no Brasil é totalmente o contrário O verão tá acabando e tá começando outono e inverno Então é uma época ótima pra você comprar essas roupas mais de inverno Mais quentinhas lá nos Estados Unidos E um preço super bom, bem queima de estoque Pra você poder usar aqui em junho, julho, no inverno do Brasil Em Março também acontece o Disney's Flower and Garden Festival É um festival de jardinagem muito lindo que acontece lá no Epcot Ele se estende até maio, mais ou menos E é um festival super legal que conta com várias esculturas de personagens da Disney Essas esculturas feitas de flores, né? Além disso, eles têm comidas típicas muito legais Que eles só servem nessa época, nesse festival Muitas lojinhas de jardinagem e coisas relacionadas a flores e tudo mais lá no Epcot E é muito legal também porque pra você participar desse festival Você não precisa comprar um ingresso a mais É só o ingresso que você compra do parque mesmo Além disso, no Sea World acontece o Sea Food Festival Que é basicamente um festival de comidas típicas do mundo Então tem comida da Alemanha, da Itália De todos os lugares do mundo, basicamente E eles servem essas comidas durante o final de semana Geralmente é sexta, sábado e domingo E tem alguns shows também de bandas bem famosas E tudo isso também tá incluso no ingresso do parque É bom você pesquisar pra ver se vai ter esse festival na época que você for Pra você não perder e conseguir ir no final de semana aí Curtir as comidas típicas e tudo mais Março também é um mês em que traz vários times de beisebol Pra Orlando, então é possível que você consiga ver algum treino deles Algum jogo deles de alguns times de beisebol Vale a pena pesquisar sobre isso também pra ver se você consegue assistir É uma coisa diferente, né? É sempre legal fazer coisas diferentes, assim Não se esquece também que durante o ano todo acontece vários shows De pessoas bem famosas lá em Orlando Então vale muito a pena você dar uma pesquisada sobre isso Ah, será que o meu cantor famoso preferido vai nessa época pra Orlando? Que quem sabe na sua viagem você consegue assistir um show de alguém super legal que você gosta Quem sabe, né? Bom, gente, sobre o mês de março é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse mês Comenta aqui embaixo pra gente conversar melhor Em breve eu vou lançar os vídeos dos outros meses aqui Pra já ficar a playlist completa pra vocês Compartilhem muito essa playlist Principalmente com o pessoal que tá planejando uma viagem pra Disney Que tá pesquisando qual é o melhor mês pra ir viajar Que eu tenho certeza que esses vídeos vão ajudar esse pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like Ah, e se cuidem muito bem nessa quarentena, viu gente? Não saiam de casa, lavem bem as mãos, passem bastante álcool em gel Que isso tudo vai passar se Deus quiser E daqui a pouco a gente tá viajando muito pra Disney Um beijo e até a próxima!